Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que hoje nos é proposto pela nossa Igreja, pela sua liturgia, é de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pulo à prova. Perguntaram se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio, e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério, contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Esse evangelho que acabamos de ouvir, toca em um assunto muito complicado, o divórcio. Quem se uniu em matrimônio deve ser fiel ao compromisso assumido. Caso não consiga, tem de sofrer as consequências que a separação trará para a sua vida. E uma delas, a de não poder casar-se novamente. Pois se isso acontecer, estará cometendo adultério. Diante disso, temos que, como igreja, orientar bem os nossos jovens para a realidade e o compromisso que o matrimônio implica àqueles que desejam viver o matrimônio. Tem que procurar fazer isso com convicção. Não assumir algo por assumir sem responsabilidade, mas sim com a certeza de que é por amor. E que mesmo diante das dificuldades, sejam elas quais forem, irão superar juntos para fazer valer o compromisso de fidelidade que o matrimônio pede. Isso tudo não é fácil. Por isso, há necessidade de orientação antes e da certeza de que existe o amor. O matrimônio representa, na vida de um casal, uma união. Podemos dizer assim que a mesma união que Cristo fez com a igreja. Cristo está unido à igreja por toda a eternidade. E um casal que procurou o sacramento do matrimônio deve permanecer unidos nesta terra durante toda a sua vida. Um casal tem que procurar também compreender que na vida matrimonial não irão ser só flores, só alegrias. Terão também as tristezas. Como Jesus passou pela cruz, sofreu, venceu e hoje reina glorioso no céu, nós queremos que os nossos casais procurem ser fiel a isso. Aprender que no sofrimento do dia a dia pode ser também a sua cruz e que vale a pena passar por tudo sendo fiel um ao outro. Pois no final também terão a sua recompensa. Rezemos por aqueles casais que vivem a crise dentro do matrimônio, para que superem e que realmente vivam a fidelidade assumida no altar. Rezemos por aquele check-in. Co share. Rezemos por aqueles casais. dels benicípios ústas.